E aí galera, beleza? Olha só o que saiu pra gente, rapaziada. The Fashion World 2021. Eu não sei falar inglês, beleza galera? Mas é aquele mapa lá de coisas modernas aí, né? Que é coisas de modelo luxuoso, né rapaziada? E esse mapa saiu pra gente aí, eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês, galera. Pra tá pegando os itens, beleza? E fiquem comigo aí até o final do vídeo, porque eu vou também soltar um promo code pra você estar resgatando, beleza galera? Esse mapa aqui, rapaziada, como vocês podem ver, ó, eu vou tá lendo a descrição aqui, ó. Bem-vindo ao The Fashion World 2021, onde você pode experimentar o show de prêmios online. Toda a comunidade do Roblox, envolva-se um RPG de fantasia, de ser um convidado de alto nível, caramba. Aonde no tapete vermelho, usando alguns dos looks mais recentes de roupas e camada. Comemora os design da comunidade Roblox, indicado para o primeiro prêmio da moda e design. Então, como vocês podem ver, rapaziada, é um evento aí de moda, né? Coisa de design. E aqui tá falando, ó, que a gente ganha um item grátis de coleção fashion, beleza. Pelo menos um item aí a gente vai conseguir ganhar, galera. Explore os looks, beleza. A gente vai dar uma explorada, complete missões para ganhar sua vez na passarela da moda. Explore os portais mágicos e colete acessórios exclusivos da Gucci. Gucci, né? Gucci. E do Britannic Fashion Coastal. Eu não sei ler em inglês, galera, mas beleza. Vamos tá entrando aqui no mapa, galera. Como vocês podem ver, o emblema aqui, ó, raridade. Vamos tentar pegar aqui nossa conquista, galera. E eu não sei ainda como que é esse mapa, beleza. Eu vou tá entrando aqui com vocês agora. E bora lá, rapaziada, explorar esse mapa e pegar o item grátis. Bom, galera, estamos aqui no mapa, beleza. O mapa fashion. Eu vou tá pegando aqui com vocês, né. Vou tá mostrando aqui passo a passo, galera, de como a gente vai tá conseguindo aí o nosso item, beleza. Tá vendo essa cast list aqui, galera, essa lista? A gente tem que completar todas essas missãozinhas, beleza. Pra gente tá conseguindo a nossa conquista aí, beleza. Olha só quanto fotógrafo. Caramba, eu tô me sentindo famoso aqui, galera. Todo mundo tirando foto. Tá da hora esse mapa, galera. Primeiramente, rapaziada, a gente tem que chegar aqui, ó, nesse garçom aqui, sei lá que é isso, ó. Coloca na opção de baixo aqui, beleza. Depois só colocar tudo aqui na parte de cima, galera, esse questionário. Olha lá. A gente ganhou aqui a primeira conquista. Conquista não, né. O primeiro preencheu aqui a listinha, né. Esses aqui, galera, nem precisa vir, beleza. Porque aqui é pra trocar de roupa, ó, como vocês podem ver. Caramba, da hora essa roupinha roxa. E, galera, lembrando que esse mapa aqui, ele tá bastante bugado, beleza, galera. Então, pode ser que aconteça algum bug aí de conquista. Mas o item a gente consegue pegar, beleza. Mas vamos explorar aqui, galera. Vamos tentar aqui achar a segunda parte aqui, né, galera. Que a gente completar essa lista. Vamos chegar aqui nessa mulher loira aqui, galera. Vamos apertar a tecla E. Cadê a tecla E pra gente apertar? Aqui, pronto. Apareceu. Vamos apertar E. Apertou aqui no primeiro. Beleza. Não tem erro, galera. Segundo aqui, ó. A parte. Olha, tem umas roupas aqui, galera. Mas, putz, não dá pra comprar. Quer ver? É tudo de Robux. Sabia? O Roblox é fogo, galera. Ele põe essas roupinhas aqui pra gente tá pagando, né. Mas eu quero item grátis. Então, pra nós não adianta, galera. Então, vamos pra terceira parte aqui, galera. Só tô dando uma olhadinha aqui nessas roupas. Porque parece que tá bem legal. Olha só esse boné, galera. Dá a hora esse boné verde aqui também. Putz, mas ele é de Robux também, rapaziada. Olha essa asa. Que maneiro, galera. Vamos ali agora no rapazinho aqui, galera. Pra gente tá... É na parte de um labirinto aqui, né. Vamos ver aqui. Eita, preencheu a parte de baixo aqui, galera. Mas, beleza. Vamos ver onde tá a outra parte. Beleza. Preenche tudo aqui. Conversou com esse carinha, galera? Já era. Beleza. Eu não sei se precisa, galera. Falar com todos eles, beleza? Mas, segue aí o que eu tô fazendo no vídeo. Pra vocês não tá dando nenhum erro. Porque isso aqui que eu tô fazendo é pra... É um 100%, né, galera. Pra não ter erro de você não conseguir seu item. Aqui nessa parte do labirinto, galera. Não tem segredo, beleza? A gente vai chegar nesse negócio aqui. Essa estrela brilhante aqui, olha lá. Completou aqui mais um, beleza, galera? É só você acompanhar igualzinho que eu tô fazendo aqui no vídeo. Que não tem erro, beleza? Vamos ver aqui agora onde a gente consegue a última parte, galera. Que é essa parte que tá faltando aqui. É o garçom. Garçom não, é o gerente, né. A gente tem que ir até o gerente, galera. Pra ele tá liberando essa parte aqui. Mas, lembrando, como esse mapa tá muito bugado, galera. Eu não sei se vai preencher aqui, beleza? Mas, mesmo assim, a gente consegue aí a nossa conquista. Vamos até ele lá, galera? Pô, o que vocês acharam nesse mapa, galera? Vocês gostaram? Eu gostei. Particularmente, eu achei muito da hora, galera. Ó, o gerente tá aqui, galera. Nessa parte aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Esse gerente aqui, ó. É o último, rapaziada. Deixa eu apertar a tecla E aqui. Pronto, apareceu. Perfect, olha lá. Tá falando aqui, galera. Pode ver que tá o mesmo nome aqui de baixo. Mas não preencheu, rapaziada. Como vocês podem ver, esse mapa tá bugado. Eu não sei porquê não preencheu, beleza? Mas fiquem tranquilos que dá pra você estar conseguindo o item de vocês. A gente vai subir em cima desse palco aqui, galera. E fazer aí o nosso desfile, né? A gente tem que fazer o desfilinho aqui. E tá conseguindo a conquista, beleza? Necessariamente, eu não sei se precisa... Deixa aqui nos comentários, beleza? Se vocês sabem. Se realmente precisa conversar com todo mundo e completar essas missões. Que você ganha a conquista. Ou já vai direto lá no palco, beleza, galera? E faz o desfile, beleza? Eu tô indo aqui no palco agora, beleza? É que primeiro eu conversei com todo mundo. Beleza, aqui não tem nada demais pra gente. Tem um sofá aqui. Eu achei muito da hora esse mapa, mas ele tá bem bugado, beleza, galera? Então, rapaziada, aqui é o que interessa. Tá vendo essas estrela, coração, essa bolinha? Esses negocinhos aqui, galera. Você pode clicar aqui, ó. Eu vou clicar em um aqui, ó. Quer ver? Eu vou clicar na estrela lá. Ele dançando, tá vendo, galera? É só você completar em todos eles, ó. Não tem segredo, beleza? Clicou no coração. Pode ser até repetido. Não faz mal, beleza? Pode clicar tudo na estrela. Que não tem problema. É que eu tô mostrando aqui os emotes pra vocês, beleza, galera? Do desfile. Então, se você tiver dúvida, rapaziada, pode vir direto aqui, tá ligado? Vem direto aqui e faz essas dancinhas aqui, né? Com esses emotes que vocês podem estar ganhando direto a conquista de vocês, ó. Pode ver. Eu completei todos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E depois só você encostar aqui, ó, nessa parede branca. E olha aí, galera. Consegui o emblema, beleza? Daqui a pouco a gente vai estar indo lá no inventário pra ver se já apareceu pra mim, né? O, o, o item, né? O item de óculos. Porque tá bugado, beleza, galera? Às vezes aparece aqui a conquista, mas a gente não ganha o item na hora. E tem que esperar algum tempinho, beleza? Eu vou estar entrando aqui, ó. Deixa eu só passar essa parte aqui, galera. Pra mim tá mostrando os itens pra vocês. Tem umas roupinhas aqui, mas não interessa pra gente. Ó o gerente aqui, ó. Tá muito bugado, rapaziada. Pode ver, ó. Fala que eu já fiz aqui tudo, mas não preencheu aqui. Então essa lista aqui, galera, não se preocupe com ela. Faz isso, mas se você quiser ir direto no palco, vai direto no palco e dança lá. Dança não, né? Desfila, né? E pronto. Ó os itens aqui, galera. Não tem segredo, muito facinho, beleza? Ó, como vocês podem ver, tudo de Robux isso aqui, galera. Então a gente vai estar entrando lá no meu inventário, galera. Pra gente estar vendo se o item do óculos chegou pra mim no meu inventário, beleza? Bom, galera, antes de estar entrando no meu inventário aí, beleza? Eu vou estar deixando um promo code pra você estar resgatando aí, beleza? Vai estar tudo na descrição, beleza, rapaziada? Pra você estar copiando e colando o código. Eu vou estar colando o código aqui, ó. Mas, galera, deixa seu like, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho aí pra não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Olha só, o canal do Leap Blocks, rapaziada, sempre tá ajudando vocês aí. Fortalecendo com novos itens e promo code. Então eu conto muito com a força de vocês, galera, pra estar deixando o like pra ajudar aí o canal, beleza, galera? Ó, como vocês podem ver, galera, peguei o promo code, que é aquele tipo um cisne, né? Ou não... é flamingo, né? Flamingo, né, galera? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o óculos, né, rapaziada? Que é o que interessa. Mas, beleza, esse promo code vai estar aqui na descrição pra você estar resgatando. Agora eu vou estar entrando aqui no meu inventário, galera. Como vocês podem ver, ó, o óculos, rapaziada, tá aqui, ó. O óculos chegou pra mim, beleza? Ele demorou, então não se preocupe. Quando você fizer lá o evento do mapa, galera, você vai pegar sua conquista. Mas, quando você entrar no seu inventário, ele não vai estar, beleza? Vai estar só o emblema, que é esse emblema aqui, ó, que eu vou estar mostrando pra vocês. Vai estar aí esse emblema, então não se preocupe, porque vocês vão entrar e olhar aqui e vai falar Oxi, cadê meu óculos no inventário? Vocês não vão achar, que nem vocês vão vir aqui no inventário e não vai aparecer pra vocês, beleza, galera? Que nem eu fiz isso, ó, acessório, coloquei aqui de rosto e não tava meu óculos, beleza? Porque esse mapa tá bugado e ele demora pra tá chegando no inventário pra vocês. Se caso aconteceu esse bug com vocês, deixa aqui nos comentários, beleza? Deixa eu só equipar aqui pra ver. Ó, ficou da hora, hein, galera? Gostei, hein? Muito da hora mesmo, rapaziada. Então, galera, e também tem esse Fedora de Flamingo, que é o promo code que eu deixei pra vocês, beleza? Olha só como ficou esse item aqui, rapaziada. Da hora, muito louco. Então, rapaziada, o vídeo é esse, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, é nóis, fui!